Mais uma volta na nossa horta Rapaz, o tal de coentro Esse negócio aqui, ó, mais fedido, né, mano? Não sei, parece que é coentro Num fedido esse tanto. Você gosta de coentro? Escreve aí embaixo pra mim Baiano que gosta muito, né? Olha a sarsa, véi Brubelly, olha Temos uma Brubelly Boa, vou experimentá-la Primeira frutinha da minha Brubelly Hummm Olha Tô enxergando mais Brubelly é bom pro zóio, né? Já tá vindo pimenta aqui Tá maluco? Murato, tomate Já preciso amarrar de novo Tirar uns brotos aqui, porque é o seguinte O bicho tá muito Tá muito brotado já, véi Tá louco Ora, ora O que temos aqui Ora, ora O que temos aqui Hummm Papai Sabe o que é isso aqui? Sabe o que é isso aqui? É o diabo da topeira Deixa eu te explicar de novo A topeira As vezes ela não come a raiz Mas como ela faz um buraco Por baixo da terra Pra poder pegar minhoca Algum bichinho Ela danifica a raiz Aí faz isso aqui, ó Dá esses problemas aí Por isso que japonês pega Eles colocam a catavento Pra ficar vibrando o chão E aí espanta as topeiras Mas vamos lutando com essas topeiras Ora, ora Aí aqui, ó Tá vendo? Já deitou mais um aqui, ó Ei, topeirinha, viu? Mas olha só, rapaz Ora, ora O que temos aqui? Pé de milho Tá indo bem? Logo, logo Teremos milho aqui Todo dia Você vai ver um videozinho Da nossa horta aqui Aqui é o nosso pé de Erva cidreira Também tá indo bem Nosso pé de salsa Aqui, ó Já passou de bem Pra sementeira Olha aí No vaso, hein? Fazenda Zeruela Zeruela Ross Ross Como é que fala rossa em inglês, né? Ross Ora, ora O que temos aqui? Uma brinjela E aqui do nosso lado de cá Já mostrei no outro vídeo ontem Mas vamos ver hoje de novo Pra você acompanhar passo a passo Depois dá até pra fazer um Um video time lapse, né? De tanto que eu filmo As nossas verduras Olha, velho Olha, papai Ele chuchuzito E é isso aí Nossa hortinha Ah, tem aquelas do vaso ali também Ah, chega de mostrar a verdura, né? Tem umas do vaso ali Deixa eu dar uma experimentada Nas arruelas que eu comprei Pera, Doni Você me derruba As arruelas que eu comprei Que eu vou colocar Aqui, ó Quer ver? Presta atenção No que eu vou te mostrar aqui Aqui Agora Aí, ó Comprei essas arruelonas aqui, ó Tá vendo? Essas arruelas aqui, ó Grande pra porra E a grossura da bicha Ela tem 3 milímetros Que é pra mim colocar Aqui, ó Tá vendo, ó Porque eu tive que aumentar O tamanho do buraco ali Pra ficar mais Prático pra colocar E tirar esse negócio daqui Só que depois Pra fechar Como o buraco ficou muito grande Ela Não vai fechar legal Então eu comprei Essas arruelas grandes Pra por aqui Olha lá, tá vendo? E agora coloca esse parafuso aqui, ó Olha lá Ele vai fechar E você pode apertar, ó Ele vai dar mais aperto Esse parafuso aí Eu vou pôr essas arruelas Pro lá de dentro também Aí vai ficar Top das galáxias Então eu vou pôr essas Vamos tirar o bagulho dali do quintal Que eu vou precisar daquele espaço agora Um bom tempo Ai, meu Deus Abastar, agora é tudo sem ajuda Pra que lado quer? Pra lá, ó Pra cá? Isso Se bem que isso aqui, se for fazer, é uma vez ou outra, né? Não dá pra pegar nessas borboletas, eu prefiro o parafuso Trocar o parafuso e soltar na maquininha, né? Aí, ó Um já tá tirado fora Volta os parafusos no lugar pra não perder Aqui Olha, viu, deixa eu apontar aí Pra carregar eles aqui, ó Fazer um suporte e carrega eles aqui Olha, deixa eu apontar aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí? Terminando Com muito sacrifício Tira a chapa E coloca esse suporte Que é pra fazer um Espetinho, um assadinho Só tirando a chapa e colocando ele E já era, ou deixa a chapa E faz na panela Ou faz aqui no bafo Nessa churrasqueira aqui Ou faz um defumado Ou faz um feijão Ou faz uma farofa Ou faz um arroz Ou faz... Ou não faz nada Tá aí Segue As cenas Olha só, meu camarada Já dá sensação de acampamento, né? Hã? Não dá Tá aqui no meio do mato, ó Matão Fechado Ai Já dá sensação de acampamento Aí, ó Abra a porteira Que eu quero entrar Ai, ai Chegando em casa Aqui é só mato Pra tudo quanto é lado, ó Não vê nada A lua lá em cima Olha Tem nada E aqui dentro É o nosso motorhome Conversar um pouquinho Com isso aí dentro Cheguei em casa Deixa eu sentar um pouco Eu tô cansado Ah Vou pôr uma luz aqui E vou pôr uma luz aqui Iaxá Senta que lá vem a conversa E aí, meus queridos amigos Chega mais pertinho do pai aqui Como é que vocês estão? Tudo bem? Hã? Você viu aí Como é que ficou legal Pra poder colocar ele em cima do caminhãozinho Tirar E andar E fazer Essas presepadas Embora que eu esteja vizinho da casa Logo ali do lado Mas aqui tá um breu Ó E aqui dentro Você fica tranquilo Não sente nenhum Sabe? Você pode estar num lugar Que parece que Lá fora É maior assustador Mas você estando aqui dentro Você não tem aquele medão Você sabe o que acontece? Deixa eu te falar uma coisa Se há de concordar com o Zé Ruela Você que tem medo Chega mais perto Quando Você tá na tua casa Você tá ligado? Você tem O espaço é grande na tua casa Você tem um quarto grande Você tá lá na frente Pra trás do Zé ainda tem espaço Você fica meio com medo Parece que Atrás do Zé ainda vai vir alguém Mas se você ficar encostado na parede Olhando pra frente Você não tem muito medo Que nem eu A cama Beirando a parede Eu durmo encostado na parede E de costa pra parede E o pé não posso sair fora do cobertor De jeito nenhum E eu fico com meia luz acesa Sua escuridão me sufoca Entendeu? Dentro de casa É assim Mas aqui dentro Desse Cubiculozinho Você não tem essa sensação Porque Qualquer lugar aqui Suas costas Tá encostado pro lado da parede Tá pequenininho pra dedeus Pequenininho em termos Olha aí Cabinho aqui dentro Ainda tem espaços Aí o Zé Ruela Você abre os braços Você encosta as mãos na parede Claro meu filho É pequeno Mas dá pra mim sentar aqui Ó Botar uma mesa Bater um rango Dá pra mim dormir Dá pra mim fazer um rango Dá pra mim escutar um som Dá pra mim ficar aqui Tranquilo e calmo Em qualquer lugar E você viu aí Que foi facinho Pra subir e descer Eu tô querendo cortar aquele cano E pôr aquela rosca no meio do cano Que aí você não precisa estar agachando De pé mesmo Você só roda É levinho Não tem segredo nenhum Você colocar uma rolemãzinha ali Um rolamento de encosto Aí é top Ai eu acho que vai ficar chique Hoje eu trabalhei Na minha oficina Fiz isso aqui Montei aquele fogão de len Com o rapaz Tá me enchendo os picos Chega amanhã Chega sexta Chega depois Ai papai Eu não vou pegar Ou não vou pegar mais serviço desse tipo Não Pelo amor de Deus Porque esses negócios De fazer uns bagulho bem bolado Aí É complicado né Acha que você tá trabalhando Só pra ele E aí perde amizade Perde tempo Perde dinheiro Perde tudo Então é melhor não pegar pra fazer né Se você for meu amigo Você quer alguma coisa diferenciada Não é dizer que eu não faço Se você quiser um negócio assim Pô Eu queria um Uma churrasqueira Assim 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 Você pega um dia Vem aqui em casa A gente faz junto Pelo menos você sabe O problema que vai dar E aonde você quer chegar Como é que você vai fazer Tá certo Aí depois Se no dia Não der pra terminar Pelo menos você viu Qual o trabalho que tá dando Aí você só fala Não Quero assim 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 Aí a gente faz Porque agora Fazer assim Você só me dá as ideias E falar Faz aí Eu não vou fazer mais Te juro que eu não vou fazer mais Dá problema esses negócios Dá problema Se quiser fazer Vem aqui em casa Nós faz junto Eu não tô sendo desonesto Eu não tô enganando ninguém E sai mais barato Sabia Então é melhor A gente resolver dessa maneira E outra né Se você não for mala né Que não vai fazer uma churrasqueira Vai ficar top Aí você vem Eu sei que esses seus moleque Em pentelho aí Eu amo as criancinhas Mas tem umas criancinhas Que dão trabalho Vai danada hein Você conhece seus filhos Você fala Eu vou deixar esses meninos em casa Porque lá no Zé Roel Ele vai dar trabalho Nós aceita Mas segura Se não Eu te juro Eu vou pegar esses meninos Eu vou marrar Igual a dó Ele vai ficar preso E esperneando Mas não vai sair dali Até você ir embora Nossa Os meninos arteiros Dão trabalho né Você tem uns amigos assim Tem uns meninos Que você fala Ai meu Deus do céu Fulano vai vir Aquele menino Pelo amor de Deus Lógico que tem Todo mundo tem Você pode falar O que você quiser Meu filho Nada vai interferir Nas minhas decisões Ou você acha Que eu sei falando Desse jeito Eu vou falar Poxa O rapaz Falou Escreveu lá no meu canal Que eu não vou aguentar Eu vou desanimar Então eu não vou continuar não Bonitão da balachita Por isso que eu falo pra você Olha Eu tiro muito de exemplo As pessoas que seguem O canal da gente E comentam aqui embaixo A gente tem que procurar Andar com gente Que te eleva pra cima Gente que te dá o grau Para de andar com Zé Ruela Zé Mané Para de andar com esses merda Você não vai ter nada Na tua vida Você tem que andar com gente Que te eleva pra cima Gente que te apoia Você vai querer fazer um negócio O Zé Ruela fica Ih, isso aí não vai dar certo Você não dá conta Você não sei o que lá Fica te desanimando Te criticando Para de dar atenção Para essas pragas Põe na tua vida No teu caminho Gente que te elogia Te leva pra cima Dá atenção pra essas pessoas Porque Zé Ruela Não vira nada não, mano Eu tô fazendo esse motorhome aqui Tem uns pião que comentam Isso aí vai ser igual a escada Não vai virar nada Você já pensou se eu der atenção Para isso tudo O bagulho não tinha dado Então tinha assim Ah, inveja mata Tome cuidado Para não se contaminar Então A gente tem que andar com pessoas Prestar atenção Nas pessoas que falam coisas Para a gente Que a gente vai ir para cima Ó, tem uma história bíblica Que conta a história de Namã Eu já contei essa história aqui em live O Namã Ele tinha lepra Uma menina Foi levada como escrava Para a casa de Namã Essa menininha Falou A mulher de Namã Porque Namã era o cara O guerreiro Falou para a mulher dele Olha lá na alda onde eu vim Tem um profeta lá Que ele cura A sua lepra Falou Mas será? E aí a mulher dele Que deu a força para ele Não Vai lá Olha só A mulher Pessoal se ela tivesse casado Com um cara igual você Com o Zé Ruela É, larga a mão Dá só para essa menina Com essa menina aí Crianças Tá louco A mulher deu o maior apoio Não Vai lá Vai lá Vai lá E ele escolheu Umas pessoas Também top Para ir com ele Chegou lá Ele foi falar com o rei Lá o rei falou Eu não posso mexer nada Com você Não tem como Mas aqui Assim, assim, assim Tem o profeta Ele foi lá Falar com o profeta Chegou lá Para falar com o profeta Outro desânimo O profeta nem atendeu ele Nem saiu para fora O profeta falou Fala para ele E ali no rio E dá Sete mergulhãozinhos E ele vai ficar curado Aí ele desanimou de ver Ele falou Ah, eu vou embora Para casa Lá na onde eu moro Tem rio muito mais bonito Que esse aqui O cara vai mandar Eu mergulhar nesse rio aí Sete vezes Que eu vou ficar curado Que é isso? Foi embora Outra pessoa de apoio Do lado dele Os amigos Sordados Estavam junto com ele Olha aqui Naman Se ele tivesse pedido Uma coisa Tão difícil Ainda vamos lá Podia ser complicado De você fazer Poxa Mas ele falou Para ir ali no rio Dá sete mergulhãozinhos Vamos lá E aí Naman Bora lá Vamos ver De repente dá certo Não custa nada Deu, deu Não deu, não deu Olha aí Apoio Apoio Naman foi Deu sete mergulhãozinhos Ficou curado Sarou da lepra Depois ele volta lá E depois você vai ler a história Porque eu não preciso Ficar te contando tudo Senão você não vai ler Para conferir Mas o fundamento É andar com gente Que te leva para cima Andar com gente Que te apoia Andar com gente Que te dá força Você entendeu meu querido Eu leio todos os comentários Aí embaixo Do coraçãozinho Em todos Mas o cérebro Só pega aqueles um Top É isso aí Zé Ruela Deus te abençoe Você é o cara Você vai conseguir Força na peruca É isso aí Nhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhan Eu tô com dor das costas hoje Tchau, obrigado Um beijo do gordinho, eu vou embora Até amanhã na live E depois até o próximo vídeo Que fica por aqui, seu lindo Vai procurar gente boa pra andar com você, viu? Não fica andando com o Zé Mané, não Não fica atrás de Zé Ruela Que Zé Ruela não te leva pra lugar nenhum Ele te leva pro buraco Tá bom? Se cuida, hein? Beijo do gordinho Tchau